Aqui eu revelo as marcas, não, não tem nada disso, não vou difamar ninguém, mas aqui existem algumas pegadinhas que eu, digamos, eu esclareço, eu esclareço para o leitor, falo para o leitor tomar cuidado com algumas coisas, por exemplo, aqui na capa do livro tem o mentirosão falando sucesso garantido, as marcas que prometem sucesso ou garantem sucesso, a gente tem que ficar com uma luzinha amarela de alerta, porque em negócios não existe nada garantido, muito menos o sucesso, a legislação pode mudar a qualquer momento, a gente pode sofrer algum tipo de crise, algum tipo de intempere e os negócios sofrem muito, oscilação de mercado, oscilação sazonal do próprio mercado daquele segmento, então não existe nada garantido, então tal do sucesso garantido, alguma empresa que prometa isso, eu já fico pelo menos um pé atrás, então a gente tem que tomar cuidado, aí isso foi evoluindo, muitos empresários que eu falei no começo do papo se sentem muito inseguros para franquear, não sabem se o negócio está bom, não sabem se o negócio está realmente no momento certo, e quais são os maiores erros que franqueadores de primeira viagem cometem, quais são os maiores erros, e aí eu coloquei aqui as 12 maiores cacas, para não falar palavrão aqui, que os empresários cometem antes de franquear, por exemplo, vou dar um aqui, o negócio vai mal das pernas, o negócio está sem caixa, o negócio está no vermelho, ele é cheque especial, é empréstimo em cima de empréstimo, e o cara resolve franquear para receber um dinheirinho ali para salvar o negócio, isso, acredite se quiser, não é incomum de acontecer no mercado, muitos empresários acabam franqueando suas empresas para salvar o caixa do negócio com as taxas de franquias que entram, aquele dinheiro que acaba entrando, então é um dos alertas, e aqui eu deixo 12 alertas que os empresários precisam ter de cuidados antes de transformar seus negócios em franquia, esses livros aqui não estão impressos, eles são digitais, que eu disponibilizo no site, então o empresário que estiver assistindo a gente pode entrar no site, novaereestratégia.com, o PDF está disponível imediatamente para ele baixar no dispositivo, por um precinho muito pequenininho, para ele já começar os estudos dele, para não cometer algumas falhas comuns, e ao longo dos meus 10 anos de franquia, eu vi muita coisa dando certo e muita dando errado também, então eu coloco aqui uma vivência prática mesmo para os empresários. E aí o terceiro livro surgiu também dessa necessidade do candidato a franqueado, o candidato quer comprar franquia, às vezes tem gente que está assistindo a gente aqui, que está namorando alguma marca, está conversando com alguma marca, e não sabe realmente se aquelas informações são reais, são precisas, e aí o pessoal falou, ah João, que dicas que você pode dar para a gente comprar uma franquia, para a gente não cair numa pegadinha, para a gente analisar um negócio, o que você analisaria? E aí eu fui buscar na minha experiência de novo, e eu já fiz mais de 3.500 entrevistas a candidatos interessados em comprar franquia ao longo da minha carreira, e muitos acabavam fechando franquia sem perguntar ou sem fazer essas 15 análises aqui que eu coloquei no livro. Eu falei, gente, isso é muito louco, eu faria essas análises. Então aqui eu deixo num livro registrado as 15 análises obrigatórias antes de comprar uma franquia. Um valorzinho pequenininho, imagina um negócio de 50 mil, 100 mil, 200 mil, você pode salvar aí um dinheirão de uma vida inteira apenas com um PDF que vai te dar 15 capítulos aqui, cada um com uma análise, para você realmente não correr o risco de perder as economias de uma vida. Então, as 15 análises obrigatórias antes de comprar uma franquia. Os três livros estão disponíveis em PDF lá no site, e dependendo aí do perfil, quem quiser comprar uma franquia ou transformar seu negócio em franquia, ou entender um pouquinho mais as pegadinhas, eu disponibilizo esse conteúdo aí para ajudar. É o primeiro passo. Então o primeiro passo está aqui. Muito legal. E pelos temas dos três, dá para ter uma abrangência legal antes de fazer um negócio. Exato. E eu vejo muito isso. As empresas de serviço, a gente estava até conversando nos bastidores, eu acredito que as empresas de serviço, elas precisam ajudar os clientes a comprarem seus serviços. As empresas que comercializam serviços precisam educar esses clientes e transmitir conhecimento antes de querer vender alguma coisa. Então aqui realmente está uma transmissão de um conhecimento prático de mercado, mas esses daqui já são pagos. E eu fiz uma série de coleção também de e-books gratuitos para atender uma demanda que eu recebo quase todo dia lá na consultoria. E a gente pode falar ao longo do papo aqui dessas demandas aqui, porque com certeza alguém que vai assistir a gente vai se identificar com um desses seis pontos que eu vou colocar aqui ao longo do papo. Então aqui nós vamos ver.